Fizeram uma injustiça contra mim, me tiraram da campanha do Quai News, é isso mesmo, o Quai me mandou embora, como assim Douvas, que besteira você fez pra ter sido mandado embora, você que é um cara tão inteligente, conhecedor ali da plataforma, fica comigo até o final desse vídeo que é um alerta pra vocês aí que ganham um dinheiro no Quai ou que estão na busca de ganhar uma grana. Esse vídeo eu quero começar diferente, eu quero iniciar ele te falando o seguinte, imagina que eu dependesse só desse meu contrato com o Quai, hoje sem motivo algum eu estaria demitido e o salário de 2, 3, 10 mil reais que eu já ganhei, eu não ganharia mais. E aí, como é que fica? Por isso a importância de você ter mais de um contrato com a plataforma e ser contratado por outras, por exemplo, aqui nós temos 3 canais monetizados no YouTube, temos contrato com outras plataformas, temos a nossa própria agência e se você quer, lembra do seguinte galera, pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso curso de edição de vídeo R$29,90, preço de banana, muito barato, que depois que você aprende a editar vídeos, depois que você aprende a baixar vídeos, usar conteúdos, você voa, você decola, você vê que a internet é imensa, que você tem muitas oportunidades. Tem também o nosso curso Viver do Quai, aonde a gente te apresenta tudo o que você precisa saber da plataforma do Quai. Mas sem enrolação, pra você que tá chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, seja bem-vindo ao canal Aprendendo Beabar com Doulas, já vai largando o dedão no like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho de notificações. É muito importante que vocês comentem, pra esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível. Recebi essa mensagem, como vocês estão vendo aí na tela, da agência, que me recrutou ali, que presta conta pro Quai, dizendo sobre o meu desligamento. O motivo alegado pela agência foi porque eu não mantive o perfil ativo. Todo mundo sabe, ou quem não sabe ainda, dá uma olhada aí na playlist aí, que eu explico tudo o que você precisa do Quai. Você precisa ali, por exemplo, no Quai News, ter no mínimo 15 dias ativos e 25 vídeos postados no mês. E eu tinha tudo isso, até mais do que isso. E ainda assim fui desligado. Entrei em contato com a gerente. Tem gente que fala assim, Doulas demora muito a responder o Instagram. Ah, a Sabrina não me responde. Galera, vai se acostumando, vida de internet é assim mesmo. E ó, eu sou dono de agência, faço vídeo pro YouTube e ainda faço esse trabalho lá gratuito no Instagram, pra ajudar o maior número de pessoas a conseguir o contrato. Vocês reclamam? Quando você for contratado pela agência, vai ser a mesma demora. Vão visualizar sua mensagem, vão demorar 2, 3, 4 dias pra te responder. E olha que lá, do outro lado, tem só uma pessoa responsável só por isso. A gerente é responsável só por isso. Ou a recrutadora é responsável só por isso. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu mandei mensagem, ela olhou lá no sistema, falou que meu nome nem tá contando mais. Eu sei o que é isso. Começamos a incomodar, porque conseguimos botar nossa agência no Ligo Live, conseguimos botar nossa agência no Quai, pra lives, e tamo perto de conseguir pra vídeos. E a hora que a gente conseguir colocar pra vídeos, nós vamos incomodar uma galera grande, que tá lá assim, ó, é ridículo, é um absurdo. Tem agência que pega 50% do ganho do influenciador. Tem agência que é 40, tem agência que é 30, tem agência que é 20. Se deixar, a gente chega lá e conseguirmos um contrato com a plataforma do Quai, pra vídeos, nós já estamos lá dentro, contratando pra lives. Mas assim que a gente conseguir, e vamos conseguir, pra vídeos, vocês vão ver que vamos ser a maior agência do Brasil. Por que vamos cobrar o mínimo do influenciador e dar o máximo de suporte necessário? Por enquanto somos pequenininhos, tamo começando a furar as bolhas. Mas a hora que a gente chega lá, ninguém segura mais. Então é de extrema importância que você largue e dê-da no like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Porque as agências são muito covardes. Elas inventam um monte de bobagem que nem é o Quai que manda. Elas fazem isso pra descontar 5, 10, 15%, 20% do teu pagamento, fora o que já fica pra ela. Por exemplo, a agência que cobra 50% ali do dinheiro do influenciador, aí ela começa a falar, ó, você tem que botar o nome da agência no seu story, tem que botar em destaque, aí tem que fazer sabe o que também? Tem que comentar no vídeo, tem que printar, tem que me mandar semanalmente. Aí você tá na correria, trabalhando, postando vídeo, fazendo, você esquece. Aí eles já comem 50% seu, aí daqui a pouco comem mais 20%. Quer dizer, tu vai ficar com 30% dos seus ganhos? É uma tremenda covardia. Compartilha esse vídeo, galera. Preciso demais da ajuda de vocês. Não é possível que nenhum administrador, nenhuma agência vai ver esse pedido de socorro aqui pros influenciadores e não vão se mover. Tô correndo atrás. Se a agência não resolveu o meu problema, eu vou pra outra agência, não tem problema nenhum. Eu vou continuar recrutando pessoas pra parceria que eu tenho com essas agências, porque eu não faço isso pela agência, eu faço por você. Eu faço por vocês que são inscritos no nosso canal, que eu sei que às vezes tava passando necessidade de desempregado e com a informação correta e a orientação correta, hoje ganho uma ótima remuneração que sem sombra de dúvida, que tá te ajudando bastante. Então esse foi o vídeo de hoje. tomem cuidado, agências são covardes, façam o que elas estão pedindo, porque senão é isso que acontece. Você acorda com uma mensagem que foi dispensado por um erro deles. Meus dias ativos estão ok, a quantidade de vídeos estão ok, tudo certo. Mas eu sei o motivo que eles fizeram isso. E se você curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, a gente vai incomodar mais ainda. E quem sabe você vai fazer parte do nosso time, da nossa agência, onde não vai ter nem a metade dessas covardias.